Esta técnica de implante capilar já é amplamente difundida e procurada na Europa. É uma das grandes especialidades da Vinci Hair Clinic. O FUE consiste na retirada de unidades foliculares, uma a uma, da zona doadora. E por este motivo, não são necessárias incisões lineares realizadas com bisturi. E também não são necessárias suturas. Por este motivo, esta técnica cirúrgica ficou conhecida como implante capilar sem cicatriz. E possui uma recuperação muito mais rápida que a técnica convencional. Como o FUE normalmente não deixa cicatrizes, permite uma maior liberdade em relação ao corte de cabelo. Podendo ser usado com cabelos bem curtos. A CIDADE NO BRASIL